É deputado Felipe Maia. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, amigos que nos ouvem, nos assistem através dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, se nós pudéssemos resumir os anos de governo do PT, seria Brasil, uma terra devastada. O atual governo recebeu o nosso país com 14 milhões de desempregados, com inflação de dois dígitos, com economia devastada. O setor empresarial sem nenhum ânimo de investir neste país porque não existia uma segurança jurídica por parte de um governo que se dizia até determinado momento contra privatizações, mas que depois aderiu à concessão por falta de competência para governar o país. Assim foi feito nos aeroportos, nos portos, nas estradas. E nós hoje nos encontramos num país com gravíssimas dificuldades financeiras, econômicas e geração de emprego. E o que nós vemos daqueles partidos que ajudaram o antigo governo do PT? A obstrução, o impedimento de se legislar, hoje de uma forma inédita e se inovou, ocupando o plenário do Senado sentando na cadeira do presidente, usando-se de artifícios outros para impedir que matérias importantes, na minha opinião, para a geração de emprego, que é a reforma trabalhista, porque aqueles que não defendem não sabem justificar. E eu digo mais, provavelmente aqueles que não defendem a reforma trabalhista, talvez nunca geraram emprego ou não geram emprego, não sabem a dificuldade do empresário brasileiro de pagar imposto, gerar emprego e levar este país para frente. E hoje, mais um capítulo da herança devastadora e triste do PT. É a penúria fiscal do nosso país. São as tripas virando o coração para que este governo possa levar à frente pastas importantes, como é o caso da educação, da saúde e das cidades. Cortes orçamentários que preocupam a mim e deveriam preocupar aqueles que algum dia governaram este país e que eu imagino que tem um compromisso com o futuro do país, do Brasil e do seu povo. Ministérios como o da saúde terão corte de 7,3 bilhões de reais. Ministérios como a cidade, 6,4 bilhões de reais. Educação, 4,8 bilhões de reais. A quem deve se atribuir esta penúria fiscal e financeira do país? Ao governo do PT, que deixou este país devastado. Portanto, fica aqui de uma forma muito sucinta a situação de penúria fiscal do nosso país, que vai atingir na ponta da base aqueles que mais precisam, que é o povo humilde do nosso país. Então, responsabilidade a todos os partidos que compõem o Congresso Nacional para que se possa deliberar matérias fundamentais para a volta do crescimento econômico do Brasil. Obrigado. Obrigado.